Você já fez alguma camisa de manga comprida pra você? Essa peça ajuda muito a dar uma diversificada no seu guarda-roupas, porque ela vai bem com todas as outras peças. Se você não sabe, esse vídeo aqui é a continuação de uma aula que eu estou ensinando a costurar uma camisa de manga comprida. Essa aqui que eu estou vestindo. Só que não é uma aula qualquer. Aqui você aprenderá várias técnicas e macetes pra fazer um bom acabamento. Nessa continuação, vamos ver a aplicação da vista, que é aquela parte da camisa que recebe o botão de um lado e as casinhas do outro lado. E também vai ter a costura da gola. Então, agora, preste atenção na aula, que já vai começar. A vista, que é esse acabamento que recebe o botão e as casinhas, também deve ser entretelada. Aí, estou mostrando só uma, mas são duas vistas. Dobre ela ao meio e ao finete. Depois de costurar a vista no meio frente da camisa, passe uma costura de segurança, onde está marcado com o alfinete. E aí, fica assim. Como deixei uma margem de costura maior, tive que retirar os excessos de cima e embaixo. Aí, mostrei só um pedacinho. Com os excessos cortados, agora é virar a vista pro outro lado, de dentro da camisa. E passar uma costura de cada lado da vista, pelo lado de fora da camisa. E aí, depois de costurar, fica assim. E agora, é a hora de aplicar o colarinho no decote. Inicialmente, tem que prender em três pontos. Meio do decote com o meio do colarinho. Depois, as beiradas do decote com as beiradas do colarinho. E aí, distribuir o restante do colarinho no restante do decote. Se tiver sobrando tecido no decote ou no colarinho, passe um ponto de franzir, só pra embeber o tecido e encaixar as duas peças por igual. Pra facilitar a linhave. Inicie a costura da beirada para o meio. Faça isso dos dois lados. E aí, fica assim. Agora, é só dobrar o tecido da outra parte do colarinho e sobrepor por cima da parte costurada anteriormente. Alinhave com pontos pequenos e de forma que esse alinhavo fique abaixo do colarinho. Assim, quando costurar em toda a volta, pelo lado de fora do colarinho, a costura não passa em cima do alinhavo. E ainda isso garante que o tecido fique preso. Essa costura deve ser feita com calma e sempre empurrando o tecido de cima pra dentro do pé calcador. E de vez em quando, levantar o pezinho pra folgar o tecido. O meu tecido cede muito, por isso fiz essa costura bem devagar. Se der uma puxadinha no tecido de baixo e empurrar o de cima, ajuda bastante a finalizar essa costura com sucesso. Me responda, por favor, você sabe montar e costurar uma gola? Já tentou fazer e não deu certo? Ou nem tentou com medo de não saber fazer? Fala pra mim nos comentários do vídeo, por favor. A sua resposta ajuda muito a fazer os conteúdos do canal. Com capricho, fica uma costura bem feita. Na costura, sempre tem mais de uma forma de fazer a mesma coisa. Aqui, procuro te ensinar o jeito que eu acho mais fácil. Mas se souber outra maneira de fazer, não tem problema. O importante é o resultado final ficar bom. Procure sempre caprichar em tudo que faz. Assim, cada vez mais, o aperfeiçoamento melhora. Na próxima aula, você vai ver a costura da manga e do punho. Dê o seu like no vídeo, que assim o YouTube geralmente avisa quando eu postar o próximo vídeo. Medite agora comigo em um versículo da palavra de Deus, que se encontra em Colossenses 3,13. Olha, a mágoa, o rancor, pesam a alma e só traz malefícios para quem cultiva isso. Não faz a menor diferença para o outro que te feriu. Então, se livre disso o quanto antes, pois Deus só perdoa quando nos arrependemos e perdoamos também o nosso próximo. Que Deus te ajude a resolver essas questões. Eu fico por aqui, mas assista esse vídeo aqui que ensina a fazer a carcela da manga com gabarito. É o EP46. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.